Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Anitta 1, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um vagonite de linha. Vocês vão precisar da tesoura, precisar da agulha, precisar da linha Cleia 125, que é essa aqui, nilás. O tecido, meu tecido tem 35 de largura com 16 de altura, tá? Pra vocês fazerem a faixinha, pra vocês bordarem aí. A linha eu medi, eu medi duas, a primeira vez eu medi uma vez e meia a largura do meu tecido, tá? Aí seis metros de vocês aí pra ver quanto que dá. Vai ficar muito bonito. Pra vocês fazerem na toalha, fazer pra pregar ne... Pra vocês pregar ne barradinho de guardanapo, né? Fica muito bonito pra vocês bordarem aí pra fazer. E aí vocês fazem aí, tá? A largura, vocês fazem a largura que vocês quiserem. Vocês tem que medir, tá? Na faixinha da toalha. Aqui vocês medem e faz. Tá muito bonito, foi de pronto. Aqui o começo eu peguei... Um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Peguei onze pontos. Onze pontos. Agora você conta uma carreirinha no meio. Pega dois pontos em cima aqui, ó. Agora vocês descem e pegam dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pegamos cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos. Agora vocês pulam uma carreirinha no meio e pegam dois pontos. Agora nós vamos pegar dez pontos de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos. Agora vocês pulam uma carreirinha. Pulam uma carreirinha e pegam. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pega dois pontos. Pulam uma carreirinha no meio e pegam dois pontos aqui, ó. Agora aqui vocês descem, pega um. Pegam dez de novo, tá? No meio, tudo é dez. Pegam três, quatro, cinco. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E pega dois pontos. Agora nós desce, pega um, dois, quatro, cinco, dez pontos. Agora nós pegamos mais cinco. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Agora nós sobe, pulamos uma carreirinha no meio e pegamos dois pontos. Agora aqui nós pegamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Seis, seis, seis pontos, sete, oito, nove, dez pontos. Vocês começam com onze e terminam com onze, tá? Agora nós sobe, pulamos uma carreirinha e pegamos dois pontos. Agora aqui nós descemos, vamos pegar dez pontos. Três, quatro, cinco. Cinco, 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 seis, sete, oito, nove, dez, dez pontos. Agora aqui nós só pulamos uma no meio e pegamos dois pontos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E isso é oito, onze pontos. Três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a linha é uma vez e meia de novo, tá? Pra fazer aí. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora aqui nós passamos dentro, ó. Dentro da mesma carreirinha. Aí sai ali. Você segura. Pra não escapar a outra, tá? Agora aqui. Aqui não precisa contar, porque já contou aqui, né? Então agora aqui não precisa contar. Aí só pula uma carreirinha no meio e pega dois pontos aqui, ó. Agora aqui nós passamos dentro da mesma linha, ó. Aí sai aqui. Vai ficando assim. Agora aqui nós sobe. Agora aqui nós sobe. Pula uma carreirinha no meio. Pega dois pontos. Que nós desse aqui, ó, vamos pegar todos os pontos no meio. Agora nós sobe. Colou uma carreirinha, pega dois pontos aqui, ó. Aqui nós passa no meio de novo, ó. Pega todos os pontos. Tem que passar junto com a outra linha, tá? Nós tem que ficar junto. Seis médio tecido, divide no meio pra vocês fazerem o meio do bordado, tá? Agora aqui nós sobe, pega dois pontos. Aqui passa no meio de novo, ó. Dos dez pontos. Agora aqui nós sobe, pulou uma carreirinha, pega dois pontos. Aqui nós desce, passa no meio de novo, ó. No meio dos dez pontos. Agora aqui nós sobe, pulou uma carreirinha, pega dois pontos. Então, nós desce, passa no meio de novo aqui, ó. Aqui nós sobe, pega dois pontos. A linha, se escoe a cor, tá? Aqui nós vai pegar os onze pontos. Um, onze pontos aqui. Um, onze pontos aqui. E aí, você não precisa contar mais, porque já tá contado. Então, agora é só continuar. É o começo que tem que contar. Agora aqui, ó, nós vamos pegar um. Pegamos onze, né? Pegar dez. Dez pontos aqui. Pegar de pouquinho, porque de pouquinho, daí fica melhor, né? Pra gente passar. Pegar dez pontos. Pegar de pouquinho, porque fica melhor. A cor vocês escoe aí, tá? Pra vocês poderem fazer. Se quiser fazer dessa cor, pode fazer também. Tá? Agora nós vai subir. Vou pegar três pontos, ó. Agora nós desce aqui, ó. Tinha dez, né? Pegar nove. Vou pegar nove aqui no meio. Em cima do dois passa três, tá? Agora nós desce aqui, ó. Pegar nove pontos. Pegar nove pontos. Uma. Pegar nove pontos. e a mãe desse aqui ó pega nove 9 pontos aqui, que é feito com 10, né, pega 9. Agora nós sobe, vamos pegar 3 pontos, que nós desce aqui, ó, pegar 9 pontos. Pega 9, que sobe aqui, ó, pega 3, aí desce, ó, pega 9. Pega 9 aqui embaixo. Agora sobe, pega 3. Aí desce, pega 9 pontos. Agora sobe, pega 3, 3 pontos. Agora vamos pro final, e desce aqui, ó. Não pera 11, né, pegar os 11 aqui. Ó, pegou os 11. Final de novo. Aqui, ó, nós vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui pegamos, era 11, né, pegamos 10, agora vamos pegar 9. Essas linhas aqui tem que deixar, porque tem que cortar pra fazer a margem de dobra, tá, pra costurar no tecido. Agora aqui nós sobe, ó, pega 2 pontos. E aí nós conta uma carreirinha no meio, sobe, pega 2 pontos. E aí nós desce aqui, ó. Aqui nós pega 10, pega 8 pontos. Aqui nós sobe, pega 2 pontos, ó. Aqui nós sobe, pega 2 pontos, ó. Pegamos, pega 2 pontos, ó. E aí nós desce aqui, ó. E aí nós desce aqui, ó. Pega 2 pontos. E aí nós desce aqui no meio, aqui, ó. Pegue 8 8 pontos Aqui nós sobe Pega 2 pontos Enquanto uma carreirinha no meio Sobe e pega 2 E aí nós desce aqui, ó Pega 2 pontos E aí nós desce aqui, ó Pega 8 pontos Aqui nós sobe Pega 2 pontos Enquanto uma carreirinha no meio Pega 2 pontos E aí nós desce aqui, ó Pega 2 pontos Aqui desce Pega 8 pontos Pega 8 pontos Aqui Aqui nós sobe Pega 2 pontos E aí nós Quando a carreirinha no meio Pega 2 pontos Pega 2 pontos E aí nós desce aqui, ó Pega 2 pontos E aí aqui no meio Pega 8 8 pontos 8 pontos 8 pontos 8 pontos Aqui, ó Aqui nós sobe Pega 2 pontos Pega 2 pontos E aí nós Pega 2 pontos Pega 2 pontos E aí nós desce aqui, ó Pega 2 pontos E aí nós desce aqui embaixo Pega 2 pontos Pega 2 pontos Pega 2 pontos E aí nós desce aqui, ó Pega 2 pontos Pega 2 pontos Pega 2 pontos Pega 2 pontos Agora nós vai pegar os 11 pontos, tá? Vamos ver o quanto aqui Deus abençoe A todo Um beijo no coração De cada um de vocês Essa parte aqui Nós terminou, tá? Que é o meio Terminou o meio aqui Que é o começo O meio fica assim, tá? E nós continua Tchau 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 Tchau